Olá, amigos deste canal, Elenê. Não importa onde você estiver no planeta agora, eu estou falando aqui no Brasil, no estado de São Paulo, no interior paulista, a cidade de Assis. Quero muito agradecer sempre a você, meus inscritos, que Deus abençoe sua vida, sua família e vocês também que vão se inscrever, que está vendo agora e muitas vezes vem e não se inscreve. Eu sei, estou de olho em você. Se inscreva aí no canal para me apoiar, vamos apoiar. Eu, por exemplo, quero ajudar, eu quero ajudar duas, eu tenho dois objetivos, eu quero ajudar minha netinha, Lolo, e quero também ajudar a Cristolândia. Eu quero ofertar a Cristolândia, mas não sei que dia vai chegar, não sei se vai chegar esse dia, mas coopera com a gente, vocês vão fazer parte desse objetivo muito importante, né? Cristolândia é onde a Junta Missões Racionais, eles fazem um trabalho com aquelas pessoas que estão envolvidas, que são dependentes químicos, né? Eles ajudam através da palavra de Deus, com muito carinho, oferecem banho, alimento para eles, tudo mais, principalmente a palavra de Deus, né? E ali eles vão sendo transformados por Jesus. E também quero ajudar a minha netinha, Lolo, que ela tem lá mesmo, ela precisa muito da minha ajuda como avó, né? Eu quero fazer a minha parte. Deus fará dele, como Deus tem feito a parte dele. Deus está vendo todas as coisas, né? Sempre eu peço por ela, Deus sabe que é desejo no meu coração, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, a pequenina, né? Porque ela tem nanismo, né? Assim como outras crianças por aí também. Vamos lutar pelas crianças, não é mesmo? E nesse instante eu vou louvar o Senhor com a música, espero Deus conseguir, né? Chama Tens, canção de Osés de Paula. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL